Música Fala ai pessoal, beleza? Tô trazendo pra vocês aqui um box pessoal É uma coisa muito bacana que aconteceu comigo É difícil você ver isso aí hoje em dia Um inscrito me deu uma placa de captura Ele comprou e mandou pra mim via CEDEX Vou mostrar pra vocês qual é a placa de captura Porque é muito difícil alguém reconhecer teu trabalho E te dar uma coisa desse porte Porque uma placa de captura desse tipo Vamos cá pra nós não tá barato Então a pessoa me deu Não pediu pra eu falar o nome dela Ela simplesmente Viu de boa vontade Porque reconheceu o meu trabalho Viu que eu tô me esforçando Viu que eu tô valorizando tudo isso que eu tô fazendo Então ela disse que tinha condições de me dar uma placa dessa Ela foi lá e comprou e realmente tá aqui E vou abrir agora pra mostrar pra vocês, beleza? Bom, vamos lá, vou abrir aqui Um amigo meu tá filmando aqui É pra poder ficar legalzinha a parada E assim, cara, eu tô muito feliz porque É muito raro o negócio desse acontecer hoje em dia, né? Peraí Esses lurex daqui Tá muito bem embalado, ó Vocês podem estar vendo aqui Já vou mostrar pra vocês qual é a placa Já vai sair o papel bolha daqui É a Avermedia Game Broadcaster HD, pessoal Dá um foco aí, mano Tá dando pra ver? Então, pessoal, é essa placa aqui Ela é uma placa que você vai instalar ela no HD do computador Do HD, ó, merda Tô falando merda Na placa mãe do computador, tá? Ela é uma placa que você... É interna, não é externa, não é USB Ela é até melhor do que aquela... Avermedia, aquele caixotão Porque aqui com ela eu posso fazer live Posso fazer transmissão ao vivo Ela tem a mesma paradinha da outra Ela grava até, deixa eu ver aqui 1080p, né? Nem 1080i 1080p, ou seja, vai ser qualidade superior pro canal Ou seja, foi um inscrito que investiu em mim Né? Uma pessoa que valorizou o meu trabalho E me deu isso aqui de presente, cara Eu tô muito feliz mesmo Vou mostrar isso aqui Aqui no lado Beleza E vou mostrar a caixa toda Eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês, tá? Mas então, pessoal Quando a gente vê que o pessoal tá valorizando o nosso trabalho Cara, a gente fica feliz a dessa Ou seja, vai ser mais qualidade pro canal Tá? Mais conteúdo E... Pô, eu tô muito feliz mesmo, gente Na boa Vou abrir ela aqui A caixinha dela branquinha, bonitinha Ela vem toda bem embalada Esse aqui é o manual dela, tá? Tá em inglês Não sei essa língua aqui Francês, italiano, espanhol, português E... Deve ser alemão, né? Esse aqui é o CD de instalação dela Tá? Se o carro tiver vindo a entrega Caiu um trovão no meio da rua Vai dar uma estática Pode acabar queimando ela Essa aqui é a placa Eu não vou meter a mão no circuito dela Que eu posso queimar Porque minha mão deve tá cheia de estática Essa aqui é a placa, tá? Aqui é... A proteção Pro HDMI Bonitinha Show de bola Aqui Tão vendo? Então é isso, pessoal Deixa eu só pegar as outras coisas aqui Pra ir mostrando pra vocês também Deixa eu guardar ela aqui Que eu vou instalar Assim que eu acabar de gravar esse vídeo Eu vou instalar ela Tá? Esse aqui É o cabo de áudio Que a gente vai usar muito Pra poder... Eu ainda tenho que dar umas... Lidas aqui Eu que vou instalar ela no computador Esse aqui é o cabo de áudio separado Tá? E esse aqui é o cabo... Componente Que... Pro Playstation 3 Ele tá tendo uma trava com HDMI E não tá deixando gravar com HDMI Então esse cabo componente Que vai ser pro Playstation 3 Ou pro Playstation 2 também Ou até mesmo Pro Nintendo Wii Que eu não tenho Eu tô usando o emulador De Nintendo Wii no computador Aí esse aqui Eu junto isso aqui lá E gravo o áudio do Play 3 E o... Coisas Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não Quem se topou aqui ó Mega protegido Então é isso pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui E quero deixar o meu muito obrigado aí Pra pessoa que me deu Essa placa de capim Porque... Fica pra nós cara Ela é muito boa E vai tá ajudando muito o canal Agora eu vou tá dando início aos vídeos Do meu segundo canal Porque eu vou tá podendo gravar As gameplays do Playstation 3 online Qual o vídeo do Modern Warfare 3 E o Black Ops 2 Eu vou tá pegando aí E vou tá chamando os inscritos Pra jogarem comigo Beleza? Então é isso pessoal A gente se vê nos próximos vídeos Um grande abraço a todos E até mais Valeu! Tchau! 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 Tchau!